O programa Voz do Campo traz a Santiago, quinta etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross e segunda etapa da Copa Centro, dias um e dois de setembro, muita emoção e adrenalina, mais de cento e cinquenta pilotos, disputas sensacionais no Aras Parque Rancho Verde. Dias um e dois de setembro, tem Gaúcho de Velocross e Copa Centro, em Santiago, no Aras Parque, patrocínio local, programa Voz do Campo, unindo os produtores rurais do Brasil, Magazine Luiza, Casa do Shopping Express, patrocínio oficial, Borille Racing Pneus Off-Road, Foco Racing Escapamentos, Biker Acessórios e Yamaha Racing, concessionárias Motosport. Realização, FGM e Grupo Revolution.